E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim aqui fazer pra vocês um unboxing da Mi Band 2 que eu comprei recentemente tô passando aqui um vídeo pra vocês de como ela mais ou menos é eu comprei ela recentemente, adquiri ela mas porque ela é pequena, né, bem parecida com uma pulseira não me incomoda no pulso então eu vim fazer pra vocês um unboxing dela mostrando aí como que é e também um mini review pra vocês verem como é que é o funcionamento dela beleza? Então vamos lá Bom, a caixa dela basicamente é esta não sei se vocês vão tá conseguindo ver direito aí porque eu fiz um tripé meio personalizado aqui depois no final do vídeo eu mostro aqui na frente ela basicamente tem uma foto, né, de como ela é aqui do lado tem o Mi, né, aqui do Xiaomi dos outros lados não tem nada desse lado também tem o Mi, né e aqui atrás tem algumas especificações mas como é chinês a gente não consegue ler nada é você botar no Google Tradutor então enfim, ela abre assim, né deixa eu abrir pra vocês ela abre assim eu tive que abrir lá pra fazer o teste pra ver se ela tava funcionando tudo direitinho pra não comprar com defeito, alguma coisa então eu já meio que abri ela então não vai ser um unboxing totalmente unboxing mas vai dar pra ver tudo que vem com ela, tá? a caixa, aqui a parte da tampa tem um estofamento aqui pra não riscar provavelmente a lentezinha, tá? aqui vem assim viria aqui o visor nesta parte mas como eu tive que tirar lá e não dá pra colocar novamente então eu tive que deixar assim, ó basicamente ele vinha aqui assim, vou mostrar pra vocês ele vinha assim, ó você conseguia ver a telinha por aqui e daí aqui dentro vem a pulseira né vou tirar aqui pra vocês verem a pulseira ela é assim, tá? é um engate rápido só você colocar aqui com o com este engate aqui no botão só fazer uma pressãozinha e já entra aí aqui dentro vem o manual também que é todo chinês ele é todo chinês então você não vai conseguir ler posso você colocar aí um o tradutor e ele fala aqui algumas especificações que tem um aplicativo que você pode baixar no teu celular pra você configurar ela também tem o modo que você usa, né? qual lado que você coloca tem também o cabo mostra aqui como você carrega ela e também tem algumas outras coisas que não tem muita importância e aqui embaixo tem um suporte que você coloca ela aqui que é este aqui e tem uma outra saída USB deste lado eu vou tirar aqui pra vocês pra ver como é que ela fica sem a pulseira ela fica deste tamanho aqui ela é bem pequenininha você consegue aí tranquilamente transportar isso daqui como se fosse um relógio mesmo e ele é bem pequeno a pulseira sem a parte fica assim com furo aqui né? você colocar ela e pra você colocar é simples também você só vê o lado certo tem até o desenho aqui na caixa, né? você vê o lado certo seria com essa parte com essa parte com o furo aqui pra baixo, né? você colocar no seu pulso e daí você primeiro coloca a parte de baixo e depois a parte de cima é bem simples de colocar e fica assim aí aqui eu configurei pra vários modos, né? eu deixei pra pra mostrar o horário, né? que aqui é 3h58 deixei também pra mostrar os passos que eu dei 3.618 não sei se você vai estar focando aí e também deixei pra ver o batimento cardíaco, né? que aparece aqui atrás batimento cardíaco e a bateria também é possível ver 86% eu carreguei ele faz uns 4 dias atrás e ainda ele tá com bastante bateria então pelo que eu vi ele aguenta bastante e é isso que vem na caixa depois só tem né? papel e agora eu vou estar mostrando pra vocês aí o aplicativo como é que funciona pra configurar ela e pra você fazer aí as suas modificações beleza? então eu já volto aí bom pessoal agora eu tô aqui de outro ângulo pra mostrar pra vocês o aplicativo, tá? que é esse aplicativo aqui que é o Mi Fit o aplicativo que você baixa aí na Play Store vou mostrar aqui pra vocês você vem aqui e coloca aqui Mi Fit só procurar aí você vai achar que é o primeiro que é como você vai conseguir controlar e ajustar aí a sua pulseira, tá? então vamos lá aqui quando você abrir o aplicativo vai pedir pra você colocar a localização aqui eu não vou colocar por causa que eu não uso muito esse recurso também vai pedir pra você ligar o Bluetooth que esse é essencial né? pra que pra que você consiga conectar ele com com o smartphone aí você vem aqui em perfil né? você vai estar aqui em status em perfil que como a gente pode ver já dá pra ver a bateria dele vamos entrar aqui e daí aqui vai ter algumas configurações você vai apertar aqui pra ver a sua a sua seu perfil e vai vir aqui Mi Band, tá? aí agora vai ter algumas configurações aqui que você pode personalizar primeiro vai ser o bloqueio de tela que você só por estar com o com a pulseira perto do celular ele já desbloqueia a tela do celular isso eu acho bem útil mas também se alguém pegar o celular que estiver do teu lado ele vai conseguir desbloquear sem que você permita né? beleza aí que as chamadas chamadas recentes é pra você ter a notificação de quanto você receber a chamada então aí ele vai aparecer aqui como se fosse um telefone tocando depois vai ter aqui o alarme quando tocar o alarme do teu celular pra você receber a notificação também ele vibra né? aqui tem mais também vamos ver tem app né? pra você permitir alguns aplicativos receber notificação faz a mesma coisa ele vibra mostra aqui o ícone do aplicativo que nem aqui eu deixei pro messenger o instagram e o whatsapp que é os que eu mais uso o último que eu mais uso que é pra você gerenciar você pode colocar quantos aplicativos você quiser que seja compatível aqui tem o alerta o alerta pra quando você levanta pra você você configura como você quiser né? também tem aqui quando você recebe mensagem né? também tem a notificação e quando tá no modo não perturbe eu particularmente não uso essas funções só uso pra receber a notificação e a chamada porque eu acho as mais úteis também não gasta muita bateria do celular e do Mi Band também não beleza agora aqui embaixo a gente vai ter algumas outras opções que vai ser pra encontrar Mi Band quando você aperta esta função ele vibra não sei se vocês vão tá conseguindo ver aí mas ele vibra aqui é pra você ver a localização que mão que você tá usando né? esta parte aqui eu uso na mão esquerda então eu coloquei mão esquerda aqui é pra ver detectável aqui é pra se você ativar ele vai ficar visível pra outros dispositivos então tipo ele vai sempre tá com o bruto ligado então qualquer um vai conseguir acessar o teu Mi Band então isso aí não é muito bom não sei porque que tem essa opção mas enfim aqui as configurações pra você ver o que aparece na tela como eu disse pra vocês antes aparece o horário não sei se vai tá vendo aí mas também ó os passos também vai ter a frequência cardíaca que aparece verde aqui atrás medindo o pulso e também vai ter a bateria que agora está com 86% se eu quiser colocar outras coisas é só eu marcar dar um ok mas aqui eu só uso isso aqui que é mais importante pra mim aqui é selecionar o formato de horário a gente pode mudar pra deixar deste jeito aqui que eu vou mostrar ó peraí que ainda não tem que dar um tempo pra ele atualizar né? vamos lá vamos ver aqui ó atualizou deixar o dia embaixo né? com o mês e também o também qual é o dia da semana então esta este formato eu não costumo usar eu costumo usar mais o só horário mesmo aqui é se você levantar o pulso e já aparecer o horário mas se eu não gosto que é gastar bastante bateria e algumas outras funções eu não uso muito é mais pra você né? dar uma olhada aqui também tem algumas outras coisas que você pode configurar como a meta de atividade quantos passos você quer dar por dia tipo aqui pra mim eu botei sete mil passos porque eu faço bastante exercício físico então pra algumas pessoas que não fazem tanto exercício físico recomendo né? que bote bastante pra conseguir fazer sempre as suas metas né? bater sempre algumas suas metas também tem a meta de perder peso né? que isso também é bem legal eu aqui deixei o peso normal não quero no momento também tem como você adicionar amigos isso aqui é padrão também tem o alerta de atividade pra você quando for fazer alguma atividade em atividades você pode cronometrar ver quantos quilômetros você faz se você for corrida esteira bicicleta né? enfim aqui tem a notificação de acordar que é quando você acorda toca né? também tem os registros de comportamento que é como você se você pulou corda se você fez corrida né? tipo aqui tem algumas coisas aí você quer fazer você clica iniciar você começa a fazer daí fica ali no seu histórico sempre e tem algumas outras configurações aqui que é pra mais ou menos pra você ver quantas unidades que você quer colocar tipo aqui tá metros e quilômetros e aqui tá em quilos também pode botar em pés milhas aqui tem a pra você verificar por atualizações né? se tem aqui como meu tá aqui tá atualizado e o resto basicamente é padrão não tem muito o que olhar aqui no status você consegue ver o que você conseguiu fazer por último aqui a frequência cardíaca às vezes às vezes ele não consegue medir com tanta precisão né? como aqui deu 138 de batimento cardíaco mas eu vou colocar aqui o relógio a pulseira não sei como você costuma chamar e eu vou mostrar pra vocês eu vou calcular aqui a minha frequência cardíaca e vou mostrar pra vocês como que atualiza rápido aqui tá? então vamos lá eu vou colocar aqui aí vou calcular agora a minha frequência cardíaca tá? tá calculando vamos ver quanto é que vai dar aqui e daí vai aparecer logo ali ainda tá calculando demora um pouquinho tá? deu 73 aí agora aqui ele vai dar uma atualizada ou também é só você girar aqui pra cima que ele atualiza ou também é só você fechar o aplicativo e voltar provavelmente não vai atualizar agora ou atualize vamos ver vamos ver vamos clicar aqui em frequência cardíaca ó aqui tem as frequências que eu medi no dia ele vem todas as informações aqui provavelmente ele não vai ele não vai dar agora atualizado ó já deu na verdade 73 aqui acabou de aparecer ó as as 15 e 20 o horário tá meio errado também mas enfim aqui tá certo aqui tá 14 não sei isso aí dá alguns bugs às vezes assim porque né é difícil assimilar alguma coisa com a outra aqui o peso normal que você coloca antes de configurar que é os alcances diários né enquanto você anda eu comprei ela aqui dia 5 quer dizer dia 19 do 5 e até hoje eu tô fazendo essa meta aqui também você pode controlar o seu sono eu como não uso este modo porque gasta bastante bateria e eu quero algo que fique com mais bateria pra mim então eu não uso muito mas você pode usar e controlar o seu sono quanto tempo você fica de sono profundo por dia quanto tempo que você né dorme e isso é bem importante é uma é uma opção bem boa pra você calcular e basicamente é isso então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí pra me ajudar né qualquer coisa se vocês quiserem que eu faça mais alguma coisa sobre o relógio é só deixar aí na descrição o relógio ou pulseira eu chamo de relógio não sei quanto faz pra vocês então era isso até mais e falou valeu